Concordo que a iliteracia é entre aspas. Naturalmente hoje, mais e mais, as pessoas acabam por estar predispostas para utilizar a tecnologia e vemos pessoas de todas as idades, de todos os backgrounds, aceder no seu telemóvel, seja às redes sociais ou outras aplicações que são muito úteis. Isso é um bom exemplo de propensão para o uso da tecnologia. Mas ainda há um pensamento pouco profundo no impacto que essas tecnologias têm, na forma como podem, por exemplo, revolucionar o nosso negócio, na forma como talvez vão mudar completamente a expectativa do nosso cliente e, mais uma vez, esse foco nas pessoas ainda falta. Isto é um pouco comum, é um bocadinho em todo o mundo, mas, de facto, olhando aqui à nossa volta, vê-se que é intenso este problema.